Como é que é pessoal? Tudo fiz convosco? Espero que esteja por comigo, está tudo bem. Mais uma vez aqui o vosso boy, Ladilson Manuel, aka Boy do Proibido Ver, é mentira, não tinha, aka, acabei de inventar essa. Pessoal, estou aqui mais uma vez para mais um vídeo, obviamente, como vês, não é para mais um livro, né? Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo e antes de começar a falar sobre o tema que me fez vir até aqui a vocês, mais uma vez, que obviamente já devem ter visto que está no título. Gostaria de recomendar-te que se é a primeira vez que chegas até aqui ao meu canal, gostaria de pedir-te para não deixares de se inscrever no canal, para estares ligado a novidade, para acompanhares o canal cada vez mais, não perderes esses vídeos atualizados e, quem sabe, engraçados. E se já és inscrito no Maia, é só dar um like e deixar um comentário, com uma opinião, pergunta, qualquer coisa que é que o boy responde tudo, não tenho medo de nada. Vocês que já são inscritos, que têm comentado normalmente, por favor, não reclamem do meu cabelo, por favor. Eu estou cansado de me explicar, se nunca ouviste-me explicar, então deixa de dizer, é que eu estou com um problema sério, que os médicos chamam de preguiça. What? Então, gostaria que pegassem mais leve comigo, não fica pegado tanto pesado com o meu cabelo, por favor, por favor mesmo, na semana passada, vocês já viram o vídeo, estavam a reclamar até do meu bigode barra barba, meu barbagode, já vos fiz o favor de tirar, agora com o cabelo, vou pedir mais paciência, tá? Agora podemos ir ao tema do vídeo, sobre o que que viemos falar hoje aqui? Viemos falar hoje nesse vídeo, sobre os alunos reprovados do Namib, sobre os alunos do Namib, sobre a educação do Namib, sobre a educação em Angola, num todo, num geral, completamente total, ambos os dois em comum. Para quem não sabe, está desatalizado, todo era no Facebook zero. Há a reclamação do país inteiro pelo alto nível de reprovação no Namib, ou seja, maior parte, quando eu digo maior, é menos noventa e tal por cento dos alunos do Namib reprovaram no ano letivo de 2017. 90% dos alunos do primeiro ciclo, a nível das instituições de ensino daquela cidade, reprovou. O facto está a provocar descontentamento de pais que exigem que os exames sejam reavaliados, mas o diretor da educação já anunciou. A situação vai permanecer desta forma. Eu não sei se tem alguma imagem, vou tentar achar aí no Facebook, se eu achar vou colocar aqui, para vocês verem quantos reprovados. Ah, primeiro, para começar, quando eu estava no médio e na faculdade, isso acontecia principalmente na faculdade constantemente, e eu nunca vi ninguém fazer alarme, ninguém fazer alarme no país por causa disso. Na minha turma, numa turma de 30 alunos, reprovavam 50. Nunca vi, mas agora no Namib, então todo mundo a se comover, mas pronto, como eu também sou de seguir bala, então vamos nos comover no todo com o Namib. Não vamos nos comover, porque é triste, como é que todos, eu não vou me comover coisa nenhuma, quase comover qualquer. Nesse momento, não adianta se comover, não adianta ficar triste. Se calhar reclamar, pode, mas vai reclamar em vão, porque já não vai ser nada. A direção de lá, ou municipal, ou provincial, já foi bom, já se pronunciou, que vai se manter o resultado conforme e tal, não vai se reavaliar nada. Porque quando você faz brincadeiras na sala de aula, os resultados são esses, mas a grande verdade que eu digo é essa. Se nós queremos corrigir o que está mais melhorado, o que está bem, a nível da educação, não se pode transitar a aluno que não sabe. Primeiro é que quando há um maior número de aprovação na sala, eu sempre opto por culpar o professor, e o diretor fez a mesma coisa, ele disse que a culpa é dos professores que não cumpriram também BSOs tarefa. Os professores tiveram a responsabilidade de lecionar e os alunos também tiveram a responsabilidade de aprender. Agora, se nenhum nem o outro, isto aconteceu, é claro que nós chamamos a responsabilidade dos dois. O Ministério da Educação também não cumpriu bem a tarefa dele a fazer o salário dos professores, então acho que vamos ir subindo de quem não está fazendo bem a sua tarefa. Mas muito bem, vamos primeiro pegar os alunos. É uma turma no Namib, em que numa turma de 40 alunos, apenas dois aprovaram, 12 aprovaram. Mas eu acho que muito burros, muito burros, são os alunos que aprovaram. Quem disse que numa turma de 40 alunos, eu vou aprovar? Dois apenas, eu vou aprovar. Eu não aceito. Para o ano seguir sofrer bullying, para eu ser a minoria. E eu gostaria de saber qual é o primeiro aluno que fazia as equações erradas, ou respondia as perguntas erradas, e passava para todo o resto da turma, para ir todo mundo errar. Porque vocês sabem muito bem que na sala de aula sempre é assim. Um faz a resposta errada, a princípio já, e aí vai passar todo mundo, quando tira zero, tira zero. E tem sempre aqueles dois que, não estudei, colega, não estudei. Não aceitam dar, não aceitam receber. Depois você vai lhe ver, pá, 20. 20, 20, 20. Aí o burro, quando foi ver a pauta, reprovou. Só ele, mas o outro que sentava com ele. Estás a ver? E eu acho também que isso já nem deveria ser um assunto para debate, um assunto para discussão. Num país onde o orçamento geral do Estado é menos de 2%. E o orçamento das Forças Armadas é muito maior. Nós devíamos estar preocupados se muitos dos fãs militares que foram recrutar fossem reprovados e voltassem para casa sem serem condecorados ou sem suas patentes. Aí sim era a discussão, porque fomos investindo nisso, gastamos muito orçamento geral naquilo. Agora na educação, que se investiu pouco, os alunos reprovaram, estão surpresos. Peguem esses alunos, vão para Forças Armadas agora, vão recrutar. Básico, simples, tranquilo. Imaginem só os alunos de Namíbia, como devem estar a se sentir felizes. Estou a dizer o reprovado, não aqueles burros que aprovaram. Como devem estar a se sentir felizes quando viram que reprovaram. Por quê? Antigamente, nós quando estudávamos, o que nós fazíamos normalmente? Víamos o nosso resultado, a prova. Ei, meu, tirei 5. Perguntas no teu colega que fez a prova contigo. E tiraste quanto? Tirei 4. Uh, tá bom. Vocês dois estão reprovados, mas aí agora imagina, não é só 2 ou 3. 38 pessoas com a mesma sensação. Deve ser uma festa. Eu dava uma festa e tivesse reprovado. Estou muito arrependido de não estudar no Namíbia. De não ter estudado no Namíbia. Porque há poucas vezes que eu tive esse prazer de refrutar, ou desfrutar, desculpa a palavra refutar, não sei se vai de onde. Desfrutar esse prazer com meus colegas. Não éramos mais de 20 na sala. Eles são 38. 38. Metei 38 no plural. Yes, deveria estudar no Namíbia. E agora, esses dois alunos que aprovaram na turma de 40 alunos. Eu já disse que aqui em Luanda acontece boiço, né? Tem maioria a reprovar e nunca falam nada. Acho que já. Mas muito bem. Esses dois, será que vão lhe dar algo? Não sei. Não sei se vão lhe dar nada. Porque antigamente, nós nos esforçávamos a aprovar em troca de algo que nossos pais nos prometiam. E eu não sei se no Namíbia foi falta de motivação dos pais. Não sei se foi falta de motivação aos alunos. Eu acredito que foi isso. Os pais, se calhar, não prometeram bicicleta, não prometeram bonecas ou não prometeram sei lá o que for. Porque se tivessem prometido algumas coisas, os alunos teriam aprovado. Eu me lembro muitas vezes que eu só aprovava porque eu queria receber uma bicicleta ou queria receber uma outra coisa, um brinquedo qualquer. Mesmo até quando cheguei no ensino médio, eu só aprovava porque queria um computador novo ou queria um tênis novo. Era sempre algo que os meus pais me prometiam e nunca me davam. Eu estudei da primeira até a quinta, a espera da bicicleta. Recebi a bicicleta na sétima classe, estudei da sétima a pedir um computador até a décima. Recebi um computador na décima primeira, já não tinha nada para pedir, reprovei. Sabe o que eu recebi? Uma boa surra. Não é mentira, não me bateram, mas tentaram uma sacerdão. Não sei se é sempre bom motivar as pessoas com algo ou os alunos terem uma motivação extra. Terão uma tipo de palestra, os pais lhes recomendarem, lhes contarem. Vou te oferecer isso, vou te oferecer aquilo, para ver se eles ganham mais motivação. Não sei. Pelo menos comigo resultou. Estudei até a vigésima, o quê? Décima quinta. A me prometerem. Só recebi um computador e uma bicicleta. Nunca reprovei apenas uma vez. E mesmo que for para o trabalho, o teu filho, faz aquela pressão. Mas também não pode lhe viciar com coisas, porque o meu amigo, que eu não posso dizer aqui o nome para o Lisboa, que se chama Clinton Basto, de tantos pais lhe habituarem para ir na escola, lhe dar aquilo, lhe dar isso. Tira boa nota, lhe dão aquilo, e isso reprovou na primeira classe. Então também, dê um pais, ou dão. Pô, no português está horrível. Dê motivação aos filhos, mas não exagerem. Esse foi aqui o meu parecer. Não vim para criticar o Ministério da Educação, não vim para criticar os professores, não vim para criticar os alunos. Vim apenas dar os meus pontos de vista sobre as situações, ou sobre a situação, no caso, sobre ambos os lados, seja o Ministério da Educação, seja o professor, seja os alunos. Para mim estão todos errados, todo mundo errou, e estão todos os sistemas de ensino errados. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui comigo. A minha voz está basada. Não sei se é porque eu falei muito rápido, não sei como é que se passou, mas a minha voz começou alta e está nesse nível agora. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Mais uma vez, lembrar, eu sou o Ladilson Manuel. Não esqueça de se inscrever no canal se és novo. Se não és, já sabes, é só deixar o like, deixar um comentário, tua opinião, qualquer mambo. Vamos debater aí nos comentários. Yep, vamos. Vocês falam. Tipo na Record. Fala que eu te escuto. Depois eu falo e tu me escutas e tal, como tem sido habitual, até remei sem querer, mas agora eu não vou perder. Vou basar, vou basar. Yo, ei, que dessas. Pessoal, muito obrigado até aqui. Já sabes, foca-te nos estudos, se ainda estudas. Se não estudas, motiva quem ainda estuda. Na tua casa eu estou sobrinho, ok e tal. Vamos ver se não repetimos o Namib mais no próximo ano. Falou, até a próxima. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti